Mostrar empresa de sucesso é um dos pontos altos de nosso programa e o sucesso é o resultado do trabalho da Ortoplan Especialidades Odontológicas. E ao chegar em seu 13º aniversário, a direção da clínica reuniu colaboradores para um animado almoço na praça de alimentação do Cataratas JL Shopping. Música 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 e outras em andamento também, de acordo com o que nós tínhamos planejado, está indo muito bem. Nós começamos há 13 anos um projeto de um trabalho sério, duradouro, com excelência de qualidade profissional e clínica e de pessoas que sejam felizes em seu trabalho. Nós não podemos nunca deixar de agradecer a nossa equipe de trabalho, a nossa família Ortoplan, que sempre nos ajudou. A marca não é nada sem as pessoas que trabalham atrás dela. Então, temos que sempre agradecer aquela equipe que fica por trás dos bastidores ali e também aquelas pessoas que estão presentes junto com o cliente. E aí, um dos segredos da Ortoplan, valorização do seu pessoal, valorização da sua ferramenta maior, que são os funcionários. E juntos aqui hoje, comemorando esses 13 anos, uma alegria total, né, doutor? Ok, a gente fica muito feliz, muito grato a você que acompanha a gente todos esses longos anos, a igreja quando você chegou em Foz do Iguaçu, né, e temos falta agradecer a toda a população que participa da Ortoplan, que trata da Ortoplan. E aqueles que não tratam, nós convidamos, então, para conhecer o nosso padrão de qualidade, nosso atendimento, os nossos especialistas, né, e que sejam todos bem-vindos aí. Tá certo. E a convenção desse ano, marcada aí, dos franqueados da Ortoplan, marcada para a capital paranaense. Qual é a estratégia da marca de escolher a capital do estado para essa convenção, doutor? Nós estamos agora, em 2010-11, visando uma expansão Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com mais de 20 unidades novas, né? Então, a nossa estratégia da convenção, e essa vai ser a primeira convenção da marca Ortoplan no Brasil, é realmente centralizar os interessados na marca e fazer a nova reciclagem, ou seja, esse encontro dos franqueados que eles não se conhecem na grande maioria. Então, tá certo. Parabéns aí pelo sucesso, motivo de orgulho para todo o empresariado, para toda a nossa comunidade aí, levando o nome do empresariado aí, Valém Fronteira, para todo o Brasil. Parabéns, doutor. Ok, muito obrigado e parabéns a você também. Obrigado. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.